Agora é um trauma e agora sim Quem viu, não desvê mais, tá? Vambora Ai, meu Deus! Cobre o peru! Me desculpa, eu não queria interromper nada Afastar-se lentamente ou atacar a dupla É... Olha a cara Olha a carinha da umbralma aqui atrás E olha a do Astario Olha a minha carinha É... Chat, vamos testar a votação? Abrir votação aí, ver se apareceu pra vocês a telinha de votação aí Vamos ver o que vocês querem que eu faça nessa situação Enquanto eu como minha fez A opção é me desculpa Eu não queria interromper nada A 2 é afastar lentamente e a 3 é atacar a dupla Classe de arquero? Tem sim, meu querido Na verdade toda classe pode usar um arco, tá? Você tem que pegar alguma classe que tenha proficiência com arcos É... Eu acho que o Ladino tem O Patrulheiro tem Bom... Vocês que pediram... Me desculpa, eu não queria interromper nada Nossa, ela vai me... Ela quer brigar Olha eles que dão e cai pra porrada, mano Olha que doideira Eu tentei promover a paz, tá? Porque vocês votaram ainda pra não promover a paz Mas eles não quiseram a paz, não É, se eles não querem a paz Não sou eu que vou promover a paz Quando as pessoas não querem paz A gente quer paz Quando não quer paz, não quer paz, né? É isso A gente tem dois bichos meio fortes aqui, tá? Ele é nível 3 Ele é nível 4, velho Então a gente na verdade vai tentar acabar com o Gruco Antes Porque Equilibra a distância Gasta 6 metros da sua velocidade de movimento Durante o resto deste turno Você rola os dados à distância duas vezes E utiliza o resultado maior Porra, maneiro, hein, mano? Ah, mas aí isso é uma ação ou é uma ação bônus? Não, é uma ação, pô Então não vai ser utilizada, não A gente vai, na verdade, mandar uma... Assassinar iniciativa, legal Ah, mano, é sério? Pô, o jogo às vezes dá uma trollada, né, mano? Vou tentar ter pouca chance de acertar, mano Nossa, ele errou e me deu... Ai, ela vai vir pra cima de mim Nossa, errou! Ainda bem É, meu irmão Destruição colérica ou destruição divina Divine Smite começou a brincadeira, tá? Mas na verdade eu vou aproveitar que eu tô colado Eu vou mandar um Brandir Nossa Senhora Quanto dano que rola nessa brincadeira E aí de ação extra Eu vou, mano, eu vou empurrar esse otário Eu vou empurrar... Ela? Deixa eu ver Pesado demais pra eu empurrar Não vou empurrar ele e eu vou tentar Não vai dar Então é isso, mano Nosso paladino vai segurar a brincadeira aqui Vai ser o tanque mesmo A gente tá com pouca magia, na real Deixa eu ver o que eu tenho de magia de nível 1 Puta, eu tenho onda trovejante Mas aí vai acertar meu personagem ali Cara, eles tomaram um belo hit de... Não, mas eu tô com medo de acertar ele É o seguinte Eu vou tentar matar o trouxa da esquerda aqui Boa, finalizou aí Sobra uma só Um pouco mais fácil a brincadeira pra mim, né? Cara, eu vou precisar fazer um descanso Entre os próximos combates mais tensos Então eu já vou começar a gastar recurso mesmo Vambora Porque a Butir é forte Tomou 23 de dano Caraca O Braum está maravilhosa Depois dela ainda tem o Astarion E aí vem o ataque Cara, quanto sobrou de vida? 21 Ah, não vou gastar magia com o Escudo da Fé não Porra, vambora o tanco Let's go Beleza, tomou-lhe Quanto de vida? Sobrou 11 Tá, finaliza Ela vai dar mais um Acertou, filha da mãe 12 de dano E meteu uma ira ali Vamos ter que finalizar essa briga agora, amigão Tá lá Ai Muito fácil não, mas ok Eles estavam pelados, né? Não tem muita coisa Então seguimos Não tem muita coisa Não tem muita coisa Vamos lá.